Senhoras e senhores, os joinhas de vocês falaram mais alto e a gente tá aqui de volta pra jogar! Mais alto! Fluinda Complex parte 2, vambora! Mais alto! Joinhas falando mais alto. Você já usou essa piada antes, Nilce? Mas é muito boa! Vamos fugir do complexo! E tá aí o cara dizendo que a gente vai ficar preso pra sempre. Não, a gente não vai. Vamos lá, Nilce. Uma das coisas que a gente não explorou da última vez é esperar por uma transferência. A gente vai ficar junto com a nossa parceira de cela parados. Parado, porque a gente é um só. E a gente vai ser transferido. Ok. Agora a gente pode usar um teleporter, um pulso sônico, um laser. Fingir que tá doente ou um cookie. Teletransporte, óbvio. Não, fingir doença, obviamente. A gente finge uma doença, o cara vai vir abrir pra gente e a gente foge. Isso, cuida... Ah! Acordamos em outro lugar, não estamos mortos. Ele mandou a gente pra quarentena com aquela com um monte de gente doente e deu um cara com lepra. Não deu! Vamos tentar teletransportar. É o que eu estou dizendo desde o início. Beleza, vambora, 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 Nilce. Ae, pronto. Funcionou. É, a gente foi... Que que é protótipo? A gente foi pra uma batalha sideral dos protós. Todo mundo aqui do canal pegou a referência, eu espero, né? GG. Pulso Sônico é a única solução. Pulso Sônico, vai! Vai! Coitado, cara! Tudo tá errado! Voltou na cabeça dele, coitado! Play Laser Plane! Vambora! Conseguimos! Abriu o chão! Ok, e agora? A gente fugiu! É, caiu em cima da cabeça de alguém. A gente tem o clã da cartola ou a gente tem o governo com o headset? Não confia no governo. Quem que a gente vai contactar? O clã da cartola. O clã da cartola. É o clã da cartola falando com o... A melhor coisa. Eu vou te avisar quando a gente estiver perto. Opa! Eles são perto da cafeteria. Caramba! A gente tem que passar pela cafeteria. A gente pode se passar por eles, a gente pode usar uma neurotoxina ou a gente pode usar o carrinho que fura, assim, que tem um... Eu gosto da ideia da furadeira. Furadeira, então. Vambora! Eles usaram! Eles usaram! Show! Eles mataram todo mundo! Melhor! Melhor coisa! Entra aí! Vai! Foge, meu filho! A gente tem que conseguir chegar lá! Agora! A gente pode usar um imã, um estilingue ou um veículo muito doido. É o imã. O imã sempre funciona. Eu quero muito ver um veículo muito doido. Desculpa, Nilce. Ele vai morrer. Desculpa, não vai morrer, Nilce. Nós confiamos nele. Uh! Matinete! Motorizado! Ah! Deu! Deu! Ah, o cara do Tchapel pegou. Beleza. A gente vai fugir. Se não for por você, eu vou continuar como líder do clã da cartola de novo. O cara vai matar ele! Por que o cara vai desbotar a liderança do clã da cartola com ele? A gente foi traído, gente! Eu vou tentar o governo, Nilce. Ok. A gente confia no governo. O governo não vai trair a gente. Como é que você vai, Henry? Ele tá bem perto. Eu tô numa missão, mas acho que a gente tem tempo de dar uma passada aí pra te salvar da prisão. Opa! Que que a gente... não, ele foi pego. A gente tem que encontrar o helicóptero do governo. A gente pode usar um escudo de bolha. A gente pode dobrar a terra, tipo o avatar. Ou flash. Flash. Escudo de bolha. Escudo de bolha, escudo de bolha. Sensacional! Quem pode com o nosso escudo de bolha? Problema que a gente não pode sair dele pra abrir a porta. Droga! A gente vai de... Flash. Onde você está indo? Sensacional! O flash funcionou. Cadê o cara? A gente tá do lado de fora, meu filho. Vem ajudar, governo. Tem um guarda guardando o caminho. O que que a gente faz com um guarda guardando o caminho? Snipe, quer dizer, mata de longe com uma arma. Tem o Charles também. Ele provavelmente vai rumar o helicóptero ali. Ou a gente pode usar um mini helicóptero. Sniper, só dá um tiro ali, ó. No scope na cabeça. Quer dizer scope. Vai acertar o... Pronto, acertou. Não. Errou. Snipe não é uma boa alternativa. Mini helicóptero. Vou lá, mini helicóptero. Ah, que bonitinho. Ah, mandou um teco teco. Ótimo. Foi, sensacional. É um mini helicóptero. Ó, tem um heliporto em cima. Ele tem que chegar no heliporto. Tem mais um cara ali. Tem mais dois. Eles vão atirar do helicóptero. Que que a gente faz? A gente ataca esse que tá de sniper, esse que tá de canhão, a gente corre. Eu vou atacar o cara que tá com RPG, né? Porque pode derrubar o helicóptero. Pronto. Beleza. Opa! Escolha sensacional, véi. Tamo aí. Tô te vendo, véi. Tô te vendo. Fugimos. Ó, ótimo. Resgate internacional. Ótimo. Nilce, só tem um caminho a seguir agora. A gente vai pedir pra mulher da Pepe. A gente tem uma companheira de cela que pode jogar a gente lá pra cima. Pepe, minha filha. Foi, Pepe. Beleza. Mas a gente, da última vez, ajudou ela a fugir. Vamos fugir sozinho. Ellie. I will remember that. Ela vai se lembrar disso. Ela vai se vingar. Aí que que a gente pode fazer? Comandar a melodia. Roubar bolso. Correr. Saco de peido, é isso? É. Saco de peido, obviamente. Vai. Foi você, foi você. Uma acusando o outro. Melhor coisa. Pronto. Saída de gênio. Ótimo, sensacional. Fugimos. Agora a gente tem que chegar do outro lado. Ali eu lembro. A gente usou a força da última vez. Não tem mais essa opção. A gente tem ali o super poderoso pulo. A gente pode também dar um tiro de arpão. Ou uma mola. Uma mola. Mola eu acho bom. Nilce, eu tenho que saber o que que é isso, Nilce. Desculpa, Nilce. Desculpa, tá? Vai. Pronto. É o pulo super... É, vai. O que aconteceu? Mola da próxima vez. O que que aconteceu? Não, a gente passou. É, passou. A gente tem agora a opção de um balão. A gente pode usar o bug jump ou o botão do elevador. Sempre quis usar o bug jump. Bug jump é o que a Nilce quer. Aí. Que coisa mais aventureira. Que coisa... Por isso que melhor eu ir de balão. De balão, exatamente. Balão é a resposta pra tudo. Já dizia o padre. Nó, Nilce. Que maldade. Chegou. Aí, deu certo pra ele. Funcionou. Ó, pra você que não manja de física, com ar que sai dos seus pulmões, Aí você não consegue flutuar no balão, tá? Se for hélio... Aí você é alien. Que que você usa agora? Hélio, aquelas botas que grudam, ou se equilibrar. Hélio, hélio pra voar. Hélio. Não sei como é que hélio ajuda... Tá, deixa pra lá. É, a física também não funciona assim. Eu tenho que avisar todo mundo que tá assistindo isso, tá? Ah não, devia funcionar. Olha que coisa legal. Não funciona assim, tá? Agora ele vai falar com a voz fina. Não, passou pro outro lado. Ah. Sensacional. Opa. Tá, você tem a folhinha do Mario. Aquela coisa que ele chama Shadowza, que eu não sei o que que é. Ou você tem uma caixa estilo Metal Gear. A gente sabe que a folha do Mario funciona. Metal Gear é iris. Quero nem saber. Vambora. Vai na caixa, ninguém vê. Você nunca viu o Snake escapando de tudo? Just a box. É só uma caixa. Vambora então, é a folhinha do Mario. Folha do Mario. Folha do Mario. Beleza, guaxinim. Sai voando, meu filho. Mas o tempo de voo do Mario com guaxinim é limitado. Não. Deu certo. Deu certo. E agora? Foguete, bote ou navio? Foguete. Foguete. Vai, foguete. Não tem como errar. O foguete da partida igual carro. É um fusca, um motor de fusca. Oh, do Deus! Saiu. Putz grila, cara. Então vamos no navio. 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 De boa, não tem como nada dar errado. Sequestra o navio, tem o capitão. Isso, beleza. Beleza. Fugiu? 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 Acabou? Parou o horizonte? Sensacional, véi. Ah! Droga. Bote, então. É o bote. Por eliminação, é o bote. Tranquilo. É, não sei quem. Deve ter ido ver a família dele. Opa, fugiu. Não, não, não. Boa, boa, boa. Eu acho, então, galera, que esse é o fim de Flynn the Complex, do Henry Stickman. Existem vários outros jogos do Stickman. Esse é só o mais recente. Ele rouba um banco, ele foge de um monte de coisa. Se você quiser ver mais do Henry Stickman aqui no canal, você sabe como informar a gente. Tapa no dedão aí embaixo, deixa o seu joinha. Vocês deram vários joinhas no último vídeo. A gente trouxe mais. Pode continuar, de repente, transformar isso daqui numa série do Henry Stickman no canal. Se inscreva aqui no canal se você não tá inscrito ainda. Eu acho que eu vejo você na próxima. Tchau. Mais alto. Ai, 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 ai.